No nome de Jesus, todas as nações vão depositar a sua esperança. Então, isso faz também a gente se perguntar, qual é a minha esperança? O que eu espero? A primeira coisa é pensar, o que eu espero? E, claro, se a gente for pensar, a nossa esperança maior é o céu, é a salvação eterna, é a felicidade eterna. Mas a nossa vida vai sendo também movida por ideais, por sonhos, coisas que a gente vai esperando. Então, com certeza, todos aqueles que estão acolhidos na fazenda vêm pela esperança, pelo menos, de se recuperar, de parar de usar a droga. E acho isso muito bonito, a força que a esperança tem, que Deus coloca no nosso coração, porque, às vezes, muitos já perderam tudo. Vamos dizer, padre, já perdi tudo. E o que restou? O desejo, a esperança de mudar. Por isso eu vim, padre, procurar minha recuperação, e começa depois a dizer outros motivos também de esperança. Porque eu quero recuperar minha família. Às vezes, as meninas também vão dizer, padre, meu filho está no abrigo, eu quero recuperar o meu filho, por isso eu vim para a recuperação. Então, a gente vai colocando vários motivos, várias coisas que a gente espera. Isso é bom a gente ter claro. O que eu espero? A minha recuperação? Recomeçar com a minha família? Recuperar a confiança dos meus filhos? Conseguir tomar um rumo na vida, estudar, conseguir o meu trabalho, terminar uma faculdade? Então, a gente precisa ter claro o que eu espero, para depois também pensar em quem a gente espera. No que a gente espera? Porque também a gente pode ter bons desejos, ter sonhos, ter esperanças, mas a gente não colocar uma confiança, a nossa esperança, em quem realmente pode nos ajudar, quem pode realmente nos conceder aquilo que a gente espera. Então, às vezes, queremos um objetivo, temos uma esperança, mas vamos colocando a confiança, a esperança somente nas nossas forças. Ah, eu consigo, eu faço, eu posso. E aí a gente confia demais nas nossas forças. Só que a gente não pode fazer as coisas sozinho. Então, aquilo que às vezes na fazenda, por exemplo, a gente fala do chá de jato bom, então, às vezes a pessoa pensa, não, eu vou, eu preciso me recuperar, essa é a minha esperança, mas eu posso fazer isso sozinho. Já vim aqui, aprendi o suficiente na fazenda, em dois meses já aprendi tudo, agora é só eu colocar em prática. Aí a pessoa coloca a confiança, a esperança, só nos próprios esforços. Aí passa uma semana, liga para o responsável, me aceita de novo, não consegui. Então, será que eu estou colocando as esperanças só nas minhas forças? Ou, às vezes, nós colocamos a nossa esperança também em coisas materiais, simplesmente. Claro que elas são necessárias, mas elas não podem ser o fundamento da nossa esperança. A gente pensa, talvez, quando eu tiver o dinheiro para comprar isso, o dinheiro para fazer aquilo, é o dinheiro, é o dinheiro. E a gente, então, confia demais no dinheiro, outras coisas, e depois nos decepciona, porque os bens materiais não são capazes de preencher realmente aquilo que, às vezes, prometem. E muitos fizeram a experiência disso, de colocar a esperança de alcançar uma felicidade, algum objetivo, e as drogas enganaram. Eu já vi pessoas dizer que começaram a usar alguma substância para se manter acordado, por exemplo, para trabalhar melhor. E o que aconteceu? Perdeu o emprego. Colocou a esperança no que não era para colocar. Preciso trabalhar melhor. E usou uma substância que, depois, fez com que perdesse o emprego, porque tirou a saúde, fez o efeito contrário. Então, no que a gente espera? Em quem a gente espera? Então, a gente, tendo essas respostas, a gente vai tendo uma clareza maior na vida. E, depois, pensar também em como a gente espera. Porque, às vezes, a gente confunde a esperança, esse dom de Deus, essa força, essa virtude em nós, com aquilo que a gente usa a mesma palavra. Por exemplo, estou esperando em uma fila do banco. A gente está ali passivo, parado, depende dos outros, simplesmente, a fila andar. Ah, estou parado, estou esperando o trânsito ser liberado. E, aí, a gente fica ali como refém daquela situação. A gente fica sentado. Então, nesse sentido, não é... Nesse sentido, esperar é realmente ficar parado e procurar ser paciente. Mas a esperança que Cristo fala é uma esperança que vai nos movendo, vai nos puxando, vai nos chamando. E a gente não pode esperar sentado. Quando a gente... Às vezes, a gente usa essa expressão, quando alguém não vai alcançar alguma coisa que é impossível, a gente diz espera sentado para você não cansar. Espera deitado. Porque aquilo nunca vai chegar. Então, fica aí parado. Então, não é essa esperança que Deus nos chama. Porque, às vezes, podemos até dizer que esperamos em Deus, mas não fazemos a nossa parte, ficamos parados. Às vezes, ao redor da nossa vida está uma tribulação, está acontecendo várias coisas e a gente precisa tomar uma atitude. Mas a gente tem a tentação de esperar igual a avestruz no desenho animado, que ela enfia a cabeça no buraco e fica esperando que as coisas ao redor se resolvam, seus problemas. Mas não é assim que a gente espera, ficando passivo. E tem gente que coloca, não quer dar os seus passos, exercitar essa sua esperança e coloca essa resolução toda nas mãos de Deus, sozinho. E diz, não, se Deus quiser, isso vai acontecer. Mas não faz a sua própria parte. A gente precisa realmente fazer aquilo que nos cabe, exercitar essa esperança. Uma vez fiz uma viagem e, no avião, as malas têm o seu peso certo, por exemplo, 23 quilos, e uma senhora que estava no grupo, a mala dela, nós fomos lá pesar, seguramos uma pequena balança e foi difícil segurar para levantar 24 quilos num pequeno gancho da balança, 23 quilos, só que a dela estava com 24. Eu disse, olha, a senhora precisa tirar alguma coisa, não vai passar. Ah, será que o moço lá não vai deixar? Eu falei, não, eles não vão deixar. Aí ela queria botar a esperança, talvez o moço vai deixar. Ah, mas eu queria levar. Não, a senhora precisa tirar algo. E, dali a pouco, ela está de novo levantando a mala e dizendo, me ajuda a pesar. Aí eu disse, a senhora não tirou nada, a mala vai continuar com o mesmo peso. Não, eu rezei uma ave maria, quero ver se diminuiu o peso. Então, isso não é uma esperança, você rezar uma ave maria e achar que a mala vai diminuir um quilo. Então, a gente precisa, realmente, ter uma esperança em Deus, mas muito concreta. E como é que se coloca concretamente essa esperança? A gente, então, acreditando nele, a gente segue o caminho que ele nos indicou. A gente faz aquilo que ele nos indicou. Então, como é que eu exercito a minha esperança, como eu coloco a minha esperança em Deus, em Jesus, quando eu sigo os seus mandamentos? Porque ele faz uma promessa para nós. E, então, quando eu sigo o caminho que ele me mostra, eu vou alcançar aquela promessa. Então, isso é colocar a nossa esperança realmente em Deus. Seguir o que ele me fala. Não o que os outros me falam, o que o mundo me fala, às vezes, nem mesmo o que a minha experiência me fala. A gente precisa fazer essa abertura, de seguir aquilo que são os mandamentos de Deus. Por isso, na fazenda, nós, todo dia, começamos meditando uma palavra da Escritura. Escolhemos uma frase para ser aquilo que a gente faz naquele dia. Então, se cada manhã, quando escuto a palavra do dia, aquela meditação, e aí eu penso, eu vou colocar isso em prática, eu vou me esforçar. Isso é colocar a esperança em Deus. Porque, às vezes, a gente acorda com a nossa experiência, com os nossos desejos, e talvez a gente, naquele dia, pense, nossa, eu não vou ajudar essa pessoa porque ela não merece. É a nossa experiência, a nossa expectativa. E aí a palavra vem e diz ao contrário. E aí a gente vai, não, eu vou ajudar porque a palavra está me mandando. porque eu coloquei minha esperança em Deus. Então, eu preciso seguir o que Deus me fala. E aí a gente vai até contra aquilo que a gente desejava primeiro. E a gente contraria até nós mesmos. E colocamos a nossa esperança ali em Deus. E aceitar também ter a palavra de Deus como esse guia da nossa vida e aceitar aquilo que Ele nos propõe no momento presente também. porque, muitas vezes, a gente começa a pensar se eu estivesse numa situação diferente, a minha vida ia ser melhor. Se eu estivesse num lugar diferente, eu ia conseguir fazer determinadas coisas. Se eu estivesse cercado de pessoas diferentes, mas a gente precisa, então, pensar foi em Deus que eu coloquei a esperança, porque Ele é bom. E se Ele me permite estar aqui, eu preciso viver esse momento. Alguma coisa eu vou aprender. Alguma coisa vai contribuir para a minha salvação. Alguma coisa vai contribuir para eu alcançar aquilo que Deus me prometeu, aquilo que eu estou buscando. Isso tudo vai contribuir para se realizar a minha esperança. Então, quando a gente aceita que Deus vai nos dando as coisas nessa caminhada, quando eu vou sendo fiel à palavra e quando eu também vou aceitando as circunstâncias da vida no momento presente, assim eu estou colocando a minha esperança em Deus. Não é botar a esperança em Deus como aqueles que fazem uma aposta de jogar na mega-sena, jogar em algum jogo para talvez ganhar e mudar a vida de uma vez só numa sorte grande. Não. A esperança cristã vai se construindo, vai se realizando a cada dia nessa fidelidade. E aí, quando a gente passa, por exemplo, aqui na fazenda, que a gente entra com a esperança de uma vida nova, depois que passa um ano, a gente olha para trás e vê, nossa, como Deus realizou aquilo que lhe prometeu. Mas não foi de uma vez. Foram 365 dias, procurando caminhar, buscar, e aí a gente vê que valeu a pena colocar a nossa esperança em Deus. Então, que o Senhor nos ajude porque a esperança também é um dom. Então, nós peçamos a Deus sempre que Ele aumente a nossa esperança e nos dê a fidelidade na Sua Palavra, no viver o momento presente. Para aquilo que a gente espera se realize, porque esperamos em Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre, Senhor louvado. E agora nós vamos para o nosso ofertório. Coloquemos nas mãos de Deus também a nossa vida e aqueles que querem também nos ajudar. Na tela sempre aparece o Pix, os meios de fazerem as ajudas financeiras. É sempre bem-vinda para manter toda a nossa obra. Também todos aqueles que querem se tornar embaixadores da esperança. Também sempre na tela aparece o telefone, os meios, para que você possa, de uma forma contínua, ajudar as obras da Fazenda da Esperança.